Sabe aquela geladeira que estava encostada no canto de sua casa? Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, ela já tem utilidade. O projeto Geladeira Solidária ajuda moradores de rua daquela região. Atender pessoas que têm fome e não têm dinheiro para comer. Esse é o principal objetivo do projeto Geladeira Solidária. A geladeira comunitária surgiu através de um vídeo que eu estava assistindo de Goiânia. Aí, no momento que eu estava assistindo o vídeo, eu senti uma vontade, um desejo muito grande no coração de estar fazendo aqui na nossa cidade. A beleza da geladeira não está somente por fora. Por dentro, ela guarda algo ainda mais bonito. A esperança de vida para pessoas que precisam, como o seu João. Foi bom para mim e para todo mundo, porque todo mundo está pegando marmita aqui. Porque tem dia que põe 100 marmita ali e não sobra uma. Marmita, banana, água, não sobra nenhuma. Carrega tudo. Para mim foi a coisa melhor que já teve, viu, meu filho? Não estou nem fazendo comida, estou pegando ali. A pessoa às vezes chega com propósito de vida, às vezes de chegar, já conseguiu um emprego, às vezes a pessoa não consegue. Porque às vezes a gente tem uma má impressão sobre o morador de rua. Nem todo mundo que está na rua está porque quer. Às vezes está porque não tem escolha. Então, assim, a gente desenvolveu esse projeto para ajudar esse tipo de pessoa. Pessoa que está morando na rua, não tem aonde se alimentar. A pessoa, muitas das vezes, às vezes ela chega num restaurante, pede um alimento e tem muita gente que nega. Então, o grande intuito da Geladeira Solidária é isso, desenvolver algo que seja fácil, prático e que possa alimentar a pessoa no momento de necessidade que ela tenha. A geladeira fica localizada na rua José Gonzaga Muniz, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em São Gotardo. A pastora pretende expandir o projeto para outros bairros e cidades vizinhas. Uma delas é Patos de Minas. Para abastecê-la, ela mesma prepara os alimentos e conta com a ajuda da população. Ela conta ainda que o projeto divide opiniões, mas o que importa é fazer o bem, ajudando a quem necessita. A gente reveza. Cada dia, uma pessoa faz o alimento ou quando o pessoal está apertado, não tem quem faça, eu faço e coloco aqui. Mas a gente está tendo também muita visita do vizinho, da população, colocando alimento na geladeira também. Essa semana começou o pessoal estar colocando. Então, assim, direto tem algo diferente que alguém colocou. Mas quando não tem nada, a gente vai e coloca.